Saravá, Jogo de Dama! Saravá a você, Saravá eu! Hoje a conversa vai num caminho bacana, porque eu tenho um amigo que ele fala uma coisa muito engraçada, e quando ele quer pagar de bonito para as moças, ele fica no meio de gente feia, porque daí ele se sobressai, né? Enfim, a conversa de hoje é essa, a gente vai falar de coisa bonita, porque como o ambiente está muito feio, a gente vai se sobressair com uma conversa incrível. E o convidado de hoje é um amigo meu de infância, mas ele não está aqui porque ele é meu amigo não, ele está aqui porque ele vai falar de arte, de tesão, de cultura, de coisas bonitas. E como a gente não gosta de pouco luxo, a gente gosta de muito luxo, ainda chamei o João de Ataísio para me ajudar nessa tarefa. Então, Saravá, querido Silvano Michelino! Saravá, Niobe, tudo bom? Tudo, e você? Tudo, tudo certo! Silvano, Silvano é percussionista, mora na França, ali ao lado do nosso amigo João. Saravá, João! Saravá! Chegou na alma do coro, bateu cada tempo e cantou, chamou a calma no morro. Chegou na alma do coro, bateu cada tempo e cantou, chamou a calma no morro. Ah, é um prazer estar aqui com o autor desta música, desta canção, Silvano Michelino. Foi um prazer, é meu! Olha só! Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu queria que o Silvano contasse um pouquinho, antes dele falar disso, eu queria que ele contasse um pouquinho como é que a gente se conheceu. porque também tem a ver com percussão. Eu queria que, além dele se apresentar, que ele contasse um pouquinho como é que a gente se conheceu quando a gente era criança. Inclusive, eu achei, há um tempo atrás, uma foto, lembra? Que eu coloquei no Facebook das nossas caras de adolescente. Foi no colégio Padre Manuel de Pava, que era uma escola bacana, né? Que tinha umas ideias diferentes e tal. E eles montaram, acho que a primeira escola de samba, era uma coisa experimental, uma escola de samba dentro de um colégio estadual. E chamaram o Oswaldinho da Cuica para cuidar da coisa, e rapidamente o Oswaldinho da Cuica passou a bola para mim, e eu virei o diretor de bateria. E você era cabrocha. É assim, João, só para você ter uma ideia, no 7 de setembro as escolas desfilavam com fanfarras, e a gente desfilava com escola de samba. Tinha aula das baianas, tinha aula dos malandros. Enfim, eu era cabrocha e o Silvano era o diretor de bateria. Isso é em São Paulo, capital, né? Em São Paulo, capital. Que bairro é isso? São Paulo, capital. São Paulo, Belo, Zona Sul. Anos 70, né? Anos 70, 72, 72 ou 73 isso? Por aí, por aí. É, em plena ditadura militar, todo mundo desfilava em 7 de setembro, batendo continente, a gente desfilava com samba no pé. Era muito legal, era muito legal. Enfim, daí eu conheci esse cara incrível, que é o Silvano. E a vida foi para frente. Daí, enfim, o Silvano acabou se profissionalizando, seguiu o talento dele. Enfim, e aí hoje a gente tem esse presente. Então, eu toco a bola para o João, para o João fazer de novo a introdução do trabalho do Silvano. Pois é, olha, para o pessoal do Brasil, eu vou explicar. O Silvano, ele é uma das referências, se não é a referência de percussão brasileira aqui na França. Entendeu? Porque ele já está há algumas décadas aqui, em Paris, no centro dos acontecimentos. Tocou com muita gente, já tocava com muita gente no Brasil. A lista é grande, né? Ele me mandou aqui a lista, mas eu acho que ele não pôs todo mundo aqui, não. Ele deu uma resumida. Tem mais gente que eu sei que ele já tocou, né? E tocou com muita gente no Brasil, né? Ele tocou, olha, com o Paulo Moura, ele tocou com, como é que é? Com o TT Espíndola, com o Chet Baker, Rick Pantoja, Chet Baker, a gente vai chegar a falar disso aí. Depois, quando chegou em Paris, depois ele vai contar, né? Tocou com muita gente, continua tocando, mas não só a questão de tocar com outras pessoas. Ele faz o trabalho dele. Como essa canção aí que eu cantei, o trecho da Alma do Coro, é o trabalho autoral dele, né? O trabalho autoral dele como percussionista, como compositor, arranjador, né? E eu gostaria, depois que ele falasse isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Voltando lá atrás no tempo, como é que é isso? Como é que você começou a se interessar pela percussão? Porque a Niobe estava falando, ou seja, você já estava tocando na escola de samba. Mas como é que você começou pela percussão ali, começou a ver que você tinha esse talento? Olha, o meu caminho é um caminho... Eu comecei querendo ser Ringo Starr. Eu ouvia Beatles na veia, e o meu negócio era ser baterista. E lá pelos 14 anos de idade, eu fui descobrir a capoeira, lá no Brooklyn, a academia do Mestre Silvestre. Eu entrei na academia, eu tinha me ouvido falar de uma tal de capoeira. Não sabia o que era. Eu tive uma educação burguesa, de branco burguesa, né? E aí, entrei na academia e fiquei todo arrepiado. No dia seguinte, eu comprei um atabaque, um birimbau, e aquilo mudou minha vida. Dali pra frente, aí eu fui parar na Bahia, com 14 anos de idade, eu fui pra Bahia de carona, queria ver de perto, candomblé, capoeira, samba de roda, tudo isso. E depois... Aí eu não paro mais. Aí ferrou. Aí ferrou. E os primeiros trabalhos profissionais que você fez, foi quando? Com quem, por exemplo? Só pra lembrar. A partir do... Olha, depois do Manuel de Paiva, por causa do trabalho no Manuel de Paiva, eu fui chamado pra fazer o trabalho de música na Escola Veracruz. Aí eu fui o tio de música da Escola Veracruz durante anos, durante três anos. Eu criei um trabalho de música lá. Então, eu já era profissional, músico profissional, mas não tocava ainda. Era professor. A gente fez um trabalho super bacana com a criançada. E foi nessa época que começou... O show business começou a me chamar, me chamar, comecei a tocar com gente pra lá e pra cá, tipo a partir de 77, por aí. E aí tive que parar com o Veracruz, porque tinha torneio e tal. Você participou de uma época que a música instrumental brasileira, que alguns chamavam de jazz brasileiro, mas eu acho bom esse nome, música instrumental brasileira, que foi uma época de muita fertilidade na música instrumental brasileira. É essa que eu falei que tem o Rick Pantoja, que tinha época do Cama de Gato, que também... Claro que o Paulo Moura já estava antes, mas foi uma época que ele também fez muita coisa. Foi uma época que tinha... Como é que é? Bom, nessa época, você tocou com o Rick Pantoja, que estava no centro disso. Agora ele era do Rio, você tocou muito no Rio de Janeiro também? Não, não. Não, no Rio foi muito pouco. Foi muito pouco. Eu fiz umas coisas lá com os irmãos, com o Jacques Berenimbal, com o Uri Costa, mas era mais de São Paulo. Na verdade, eu tinha um pé na música instrumental e um pé na vanguarda paulista, assim, a turma do Lira Paulistana, na Casa da Loucura toda. E eu tinha três pés, porque eu tinha um pé na Bahia também, que eu tocava com o grupo Bendegó, e aí o contato com os Caetano exigiu toda a vida. O Moraes Moreira. Então, eu tocava meio em todas as direções. E aí você, como é que é? Eu vejo que depois, a partir de quando que você, então, como é que é? Como é que você chegou na França? Como é que você chegou a... Olha, é uma história meio comprida, mas, para resumir, foi como uma confluência de fatores. Uma coisa da minha vida pessoal, de uma separação, uma coisa complicada, vontade de ir embora, uma vontade de conhecer o mundo que eu tinha desde sempre. E uma decepção grande e profissional no Brasil. Eu trabalhava que nem um louco. Eu dava aula, tocava em aula de dança, gravava disco todo mês, gravava a jingle, fazia show, e tinha dificuldade para pagar meu aluguel. Aí, um belo dia, eu falei, vocês querem saber de uma coisa? Tchau, fui embora. E eu tinha uma... Foi em 84. Olha... Eu tinha uma irmã que já estava morando em Paris há um ano, que tinha um AP legal, e foi um... Eu pude aterrissar lá, entendeu? Foi um... Fui acolhido, assim, não cheguei... Mas, bom, não falava uma palavra de francês. E vim de Malicuia. E rapidamente começou a ter trabalho para você aqui na França? Como foi? No dia seguinte que eu cheguei, eu liguei para o neném Batera. O neném que tocava com o hermético Egberto. Ele estava morando aqui. E uma semana depois, ele me ligou, tem um gig para você na Suíça. Fui lá e daí não parei. Silvano, deixa eu te perguntar uma coisa que... É minha curiosidade. Em que medida a música te transformou? A música te transformou a tua forma de ver o mundo? Porque a percussão, ela tem um... Ela é diferente de tocar piano, tocar... Quer dizer, claro, cada instrumento é um instrumento, é diferente. Mas a percussão tem uma coisa do corpo, né? Um impacto direto no corpo. Como é que isso mexe com a tua vida? Como é que isso... É uma curva, não é? Olha, eu não posso dizer que transformou a minha vida, porque eu sempre me conheci percussonista. Eu não passei de uma coisa para outra. Eu comecei a fazer música já... Na verdade, os meus primeiros arrepios musicais fortes foi com a Miriam Akiba. Porque o meu pai ia para o trabalho, ele fazia umas viagens para os Estados Unidos, e ele sempre trazia uns discos de lá. E muito antes do Patapata, ele trouxe dois ou três discos da Miriam Akiba. E eu ouvia aquilo de noite. Miriam Akiba é da África do Sul, né? Oi? Ela é da África do Sul, eu acho. A África do Sul. Ela era exilada já nos Estados Unidos, ela era casada com o Harry Belafonte. Então, eu ouvia a Harry Belafonte, mas o que me arrepiava mesmo era a Miriam Akiba. Então, eu já estava na percussão, entendeu? Então, eu não posso dizer que eu me transformei, ou se eu me transformei, nem vi essa transformação chegar. Digamos que eu sempre me conheci percussonista. Interessante que você falou aí, que você foi para a Bahia, e o que te deu aquele toque também foi a Miriam Akiba. Quer dizer, duas coisas afro-africanas na sua vida. E eu tenho um maior orgulho, que o prêmio mais legal que eu ganhei na minha vida, para não dizer o único, foi o Grammy Music Awards da África, que se chama Cora Music Awards, que foi na África do Sul, nas mãos do Nelson Mandela. Então, para o disco do Tupinagô, dessa música que você estava cantando aí, João. E ter esse reconhecimento na África do Sul, para mim, foi fechar um ciclo assim, foi uma emoção muito grande. Foi um negócio importante simbolicamente para mim. Realmente, porque você começou a escutar a Miriam Akiba, quer dizer, no início, também escutava. Realmente é uma grande coisa. Quer dizer que foi com esse... Eu escolhi essa música aí, A Alma do Coro, porque eu acho que isso aí representa bem o seu trabalho, o que você faz. Chegou na Alma do Coro, bateu cada tempo e cantou. Chamou a calma no morro. Feito o catavento, girou. Feito o catavento, girou. Exato. Então, você também faz letra e melodia. Essa melodia dessa música é fantástica, é muito linda. Muito obrigado. Na verdade, esse disco, quando eu compus muitas músicas, não tinha letra. E eu não sabia que eu era letrista. E eu saí procurando letrista por aí. Inclusive, o Chico César fez uma para mim. Dois africanos fizeram letra para mim e tal. E continuavam sobrando umas melodias ali sem letra. E aí eu meti as caras. E, no fim, fiquei bastante satisfeito com o que eu fiz. Um grande inspirador para mim, que acho que essa letra é muito influenciada por ele, é o Aldir Blanc. O Aldir Blanc, que é o grande parceiro do João Bosco, que foi o grande parceiro do João Bosco. E como é que é isso? Você estava acompanhando muitas pessoas, gravando com muitas pessoas, mas, uma hora, você fez o seu trabalho solo, o seu trabalho autoral. Quando que começou isso? Com que projeto começou isso? Na verdade, eu sempre tentei fazer. Já no Brasil, eu cheguei a fazer alguns shows solo, eu chamava um monte de gente, eu punha em volta de mim um monte de gente de talento, como estava dizendo de ontem. Aí dava certo. Ah, não seja modesto. Aí, depois, quando eu cheguei aqui, fiz algumas tentativas. Quando eu fazia o show, montava um grupo, instrumentais, etc. Esse grupo Tupinagô, eu não fundei esse grupo. Esse grupo já existia e eu fui chamado para produzir o primeiro disco desse grupo, que não é esse disco aí que você tem. Aí, o grupo se desfez. E o cara que fundou o grupo voltou para o Brasil, que é o Marcos China, que fabrica aqueles cachichis lá no Rio de Janeiro. A cantora, a Regina Célia, que era a cantora do premio Tando Breck, foi morar na Ilha da Reunião e, um tempo depois, eu falei para o pessoal, eu vou remontar o grupo. Aí, remontei o grupo, aí virei diretor do grupo e aí fiz esse disco. Quer dizer que, no tempo do Nena, que é um clipe bonito que tem do Tupinagô, nesse momento, você fez a produção, mas ainda não era, digamos, do seu grupo. Não era do meu grupo, exatamente. Agora, olha só uma coincidência. Ele falou da cantora Regina Célia, que foi parar na Ilha da Reunião. Por quê? Porque é brasileiro, de São Paulo, acho. Só ele que morreu em Paris e a Ilha da Reunião é um departamento francês, é uma ilha que fica perto lá de Madagascar, no Oceano Índico. É uma ilha que teve escravidão, teve plantação de cana-de-açúcar, tudo mais. E parece uma ilha do Caribe, historicamente, mas ela está lá, para quem não conhece, que todo mundo da França sabe, que é um departamento da França, mas o pessoal no Brasil, às vezes, não sabe. E depois, eu acho que ela morou há uns 10 anos ou 11 anos lá na Ilha da Reunião. É, ou por aí. Depois ela voltou e foi morar em Ex-Saint-Provence. Eu toquei com ela, conheço ela aqui. Você cruzou com ela aí? Toquei com ela. Eu sou músico também, né? Ninhola, obrigado por finalmente conhecê-la. Amarrar as pontinhas. Faz tempo que a gente está tentando essa amarração, né? Já tinha muito ouvido falar dele, porque não tem como a pessoa escutar a música brasileira, fazer e não ouvi falar do Silvano. Aqui na França, eu não ouvi falar do Silvano, né? Porque realmente ele se tornou referência porque toca diversos estilos, fez diversos projetos, né? A quantidade de projetos... Olha, eu estava aqui escutando um outro projeto dele, né? Que não é o Tupinagô, que é um disco chamado, até o nome é engraçado, Brasil Geopolitique, Brasil Geopolitique, Silvano Michelin. Deixa eu te explicar o que é isso. É muito bom, são várias faixas, né? Cada uma com um ritmo diferente, né? Mas isso daí não são discos comerciais, são discos virtuais. Eu trabalho para um editor que coloque essas músicas no mercado audiovisual, cinema, televisão, documentários, etc. Isso é música para imagem. É tudo música para imagem. E eu não faço a música brasileira, eu tenho mais de 200 músicas com ele lá. Tem de tudo, tem música que não tem nacionalidade, tem música instrumental, tem canções, enfim, uma coisa bem variada. Escutei aqui um disco, One Word, muito bom, One Word. Exatamente. Do mesmo projeto. São os últimos que eu fiz, exatamente. Meninos, deixa eu fazer uma pergunta, porque tem, além das coincidências que a gente já descobriu aqui na conversa, tem um laço que os une e que tem muito a ver com o Brasil, que é a África. Vocês dois, João, com o seu trabalho como antropólogo, e Silvano, com o seu trabalho percussivo, também tem muita influência da África. Queria ouvir de vocês dois agora. Agora, João, você virou o entrevistado também. Queria ouvir de vocês dois a influência da África no... É óbvio a influência da música, da África na música brasileira. Mas a força dessa música africana, dessa história africana, como é que ela influenciou vocês? Como é que ela impactou vocês? Por que a África? Diga aí, Silvano, diga aí. Quero saber como é que... Olha, eu tenho um approach muito pouco acadêmico, que eu não sou tipo estudioso, sabe? É mais no feeling, assim, que eu me sirvo dos elementos que estão em volta de mim do jeito que eu quero. Eu tenho uma grande liberdade. É uma faca de dois legumes, mas eu tenho uma grande liberdade. Então, eu não tenho teoria sobre nada. Eu simplesmente faço. A música africana que eu conhecia antes de vir para cá é a música africana que a gente conhece lá no Brasil, que é mais ligada àquele povo todo que veio trazido dentro dos navios negreiros, que é aquelas regiões que a gente sabe, Angola, etc. O Congo, enfim. Chegando aqui, eu pude descobrir outras Áfricas. Por exemplo, a cultura mandangue, a cora, o djembe, tudo isso. A África do Norte, Burundi, Nigéria. E isso deu uma boa enriquecida no meu espectro, sabe? Inclusive, esse disco do Tupinago, eu coloquei ali... Fiquei muito frustrado que esse disco não foi distribuído no Brasil. Não que eu quisesse dar lições, mas eu queria que... Eu coloquei, misturei com música brasileira, Áfricas que o Brasil não conhece. Na época, eu não conhecia. E agora, com a internet, as pessoas conhecem um pouco tudo. Tem razão. Agora conhecem um pouco mais, realmente. Mas teve... Antes, realmente, o pessoal conhece no Brasil a herança africana que tem no Brasil. Exatamente. A América brasileira. Mas não conhecia as coisas diretamente da África. E eu acredito que, quando você chegou na França, era o momento auge do estouro da World Music. Exatamente. Musique du Monde, na França, se chama Musique du Monde. No Brasil, a gente conhece mais como World Music. Então, acho que era um momento que estava acontecendo pessoas de vários lugares do mundo fazendo músicas, tentando fazer projetos diferentes, originais. e eu queria saber uma coisa. João, não vai fugir da pergunta, não. Ah, é porque eu estava perguntando para ele sobre a World Music. É porque a World Music ajudou a trazer a África também para o centro das coisas. Você, a World Music, você acha que começou, foi em Paris como Musique du Monde ou foi em Londres como World Music? Parece que foi em Paris, né? Não, foi em Paris, com certeza. Paris. Inclusive, a gravadora do primeiro disco do Tupinagô, esse com a Regina, que era a Celuloide, ele, o Jubel Castro, que era o dono dessa gravadora, esse cara é um dos responsáveis pela World Music no Mundo. Ele fez os primeiros discos do Manu de Bangor, do, como é que chama, do Albino lá, de todos os africanos, da Cesária Évora. ele foi um dos inventores e da música do Kassab, a música das Antilhas. Ele foi um dos inovadores da World Music. É uma questão geopolítica, porque a quantidade de imigrantes de todas as Áfricas que tem na França, a França é a capital da África, de uma certa maneira. Então, era inevitável que fosse aqui. E tem histórias importantes muitíssimos aqui. E uma coisa interessante é que também geopolítica, que no Brasil a gente conhece como o nome de World Music e a gente acha que é mais uma coisa inglesa, mas isso é colonização mental. É porque, na verdade, colonização cultural é mental. Na verdade, a música do mundo começou na França, depois foi para a Inglaterra, mas a gente tem a impressão, já que a gente tem mais contato no Brasil, mais contato com a coisa anglo-americana, que é uma coisa essencialmente inglesa e americana, mas não é. Os ingleses, eles tinham naquela época uma coisa um pouco pretenciosa, sem querer ser maldoso, porque eu adoro os ingleses e a música inglesa. Mas, assim, a gente pega a música do mundo, tudo bem, mas quem conhece música e mercado musical somos nós, entendeu? E os franceses tinham uma atitude mais humilde, traziam a música do mundo e queriam que ela vivesse e vendesse. Então, olha... Ah, bom, vai voltar ao que a Nhobe falou. Só para explicar, eu defendi minha tese tem pouco tempo e minha tese é antropologia, mas é também antropologia da música, é um pouco de etnomusicologia, ela é baseada essencialmente sobre o Benin e o Togo, comparando com o Nordeste do Brasil e com um pouquinho com o Portugal também. E lá, na verdade, eu estudo, continuo estudando, mas estudei, como é que é? Os escravos estavam no Brasil, voltaram, uma parte deles voltaram, são os retornados, voltaram para o Benin, Togo, Nigéria, fizeram uma sociedade brasileira lá, é a população conhecida como os agudais ou os brasileiros do Benin e do Togo. Eles fazem uma música lá, eles fazem a máscara, eles fazem a burrinha, que é uma espécie de bumba meu boi, lá, e isso para eles é muito importante e justamente eu tento me especializar na cultura e na identidade dessa população. Parece que no Benin, desculpe te interromper, teve pretos que fizeram escravos lá, não é? Ah, sim, sim, é verdade, porque muitos, quando voltaram, que eram escravos no Brasil, muitos, quando voltaram, fizeram tráfico de escravos também. Não, eles tinham escravos na casa deles. Sim, era muito comum isso, era muito comum, não era exceção isso aí. era muito comum, porque a gente tem a impressão que nessa história aí entre o Benin e a África, nessa coisa, não tem muito abolicionismo, não. Tem essa ideia, você quer a sua liberdade ou a sua família, mas assim que você pode, você também comprava escravos, né? E como é que é? E fazia o comércio, o dia. Mas, bom, tudo isso contribuiu para uma espécie de pequeno Brasil naquela costa da África, se chamava Costa dos Escravos, e o fato de ser escravagista só corroborava o fato de parecer com o Brasil. Só corroborava o fato, então, fazer o mesmo tipo de casa, mais ou menos o mesmo tipo de estrutura, né? Mas, olha, é uma coisa muito forte quando a gente chega naquela região e a gente vê que é de lá que vem a questão dos orixás, dos vodum, e, além disso, você tem esse retorno dessa população e lá eles vão fazer uma coisa que você trabalha com isso também. Quer dizer, é justamente essa pesquisa que eu tento fazer. Eles cantam as músicas em português, mas eles não sabem português mais. Quem sabia? Ih, tem quatro gerações que eles não sabem mais o que cantam, né? Tipo o brasileiro cantando em Yorubá, né? Exatamente! Morre de rir, o brasileiro cantando em Yorubá, né? Exatamente. Aí, o que é que acontece? Eu fico lá tentando ver como é o ritmo deles, como são, quais são as canções deles, além de outras coisas também, né? Eu vejo a estrutura dos grupos, né? A economia, tem toda uma economia em torno disso, mas vamos falar aqui dessas canções. Elas têm dois ritmos. Um é o ritmo de folia de reis. Quer dizer, a folia de reis não tem um ritmo, mas é o ritmo da marcha da folia de reis que a gente encontra na Bahia, talvez em Pernambuco também, né? E isso a Yorubá pouco tempo atrás, viu a folia de reis, né? Mas, bom, a folia de reis como o Bumaméu Boi muda de ritmo dependendo da região do Brasil, né? Ou dependendo do lugar, ele muda de ritmo. Não tem um ritmo que é pra tudo, né? E tem como é que é. E, agora, as canções, elas são muito próximas ao samba de roda. E eu sei que você trabalhou com samba de roda. Inclusive, você fez uma coisa aí muito diferente que eu fiquei observando. Você andou tocando um samba de roda com tabla e ficou muito... Não, uma chula, né? Com tabla, né? Chula com tabla com um cara muito bom. É o Jorge Amorim, um cara que toca uma chula ali. Aquele cara muito bom do violão e voz. Ele é bom, ele é bom. E você fez isso mesmo? Você fez uma chula com tabla? Quer dizer, aí, mostrando aí o que você tinha falado, né? Misturando várias coisas, né? Elementos... A gente se diverte como pode, né? Eu gostei muito dessas misturas que você faz, porque, ao mesmo tempo que ele faz o ritmo da chula, dali ligado ao samba de roda do recôncavo, ele usou a sonoridade da tabla. Eu montei um grupo há uns 10 anos atrás, um pouco menos, de samba de roda eletrônico. Que, infelizmente, durou muito pouco, porque as pessoas... Uma cantora se mudou para a Normandia e a outra cantora voltou para o Brasil. Mas era um trio. Duas meninas e eu... É o Santo Amaro para o Splug, é esse? Santo Amaro para o Splug, isso. Porque, olha só, foi bom você ter falado disso, porque é um projeto muito interessante, o Santo Amaro para o Splug, né? E tem uma coisa, além da música ser muito interessante, eu não sabia que tinha durado pouco, uma pena, né? Porque o trabalho... Mas isso aí, eu acho que vocês vão ter que colocar o link depois, além do link... Ah, é lindo. Ou tem um... Olha, a gente acha que já viu de tudo na vida. E eu vi o anúncio do Santo Amaro para o Splug em concert. E eu pensei que já tinha visto tudo na vida. Este anúncio é o Berlusconi. É o anti-anúncio. É uma coisa tão absurda. Olha, é o... Berlusconi... Eu tenho que descrever o que é para você ver. O Berlusconi... É um anti-anúncio. É o Berlusconi falando que ele não vai no show desse grupo, que ele não vai no tipo de mistura, entendeu? E ele tá revoltado falando nisso. Ele não sei como eles colocaram ali... Scusa, lei me pergunta se eu quero ir a París para ver o concerto do grupo Santo Amaro e o Splug. Agora eu digo categoricamente que a minha decisão é que eu não quero ir a ver o Santo Amaro. Por quê? Porque a sua música a mim não vai. E por isso agora eu decido que ao seu concerto eu não vai. não me piace esse grupo de selvagem. E não se sabe da onde vem essa gente. São franceses, são brasilianos, utilizam o computador com as sonoridades mais acústicas que resulta de uma coisa que a mim não gosta. Olha, também ideologicamente, eu te juro que não é interessante. Italiano? Eu sou italiano. Ah, ficou ótimo. É o anti-anúncio, quer dizer, tudo que o Bialuschconi não gosta a gente já falou, opa, então eu quero ver. Vamos fazer um anti-anúncio com o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro que não gosta, ele fala que ele não gosta, já quer dizer. A gente faz. Mas vem cá, você pesquisou bastante na internet para achar essas coisas aí. Gostei muito. Você viu o clipezinho dos pés sambando na areia? Excelente esse clipe dos pés. Eu gosto muito também. Fui eu que fiz também. Tudo improvisado, como a gente diz aqui, amarrado com cordão e fita crepes. Eu queria que o Silvano falasse do novo trabalho dele, que ele está lançando aí um trabalho, e isso é importante para a gente falar. Enfim, queria ouvir um pouquinho e que o Silvano, por favor, desse os contatos dele, enfim, falasse, deixasse aí o endereço dele, que as pessoas procurassem no YouTube, tem vários, assim como o João pesquisou, qualquer um pode pesquisar, tem coisas lindas no YouTube. YouTube, no meu nome, está muito fraco. Aconteceu comigo o seguinte, eu tive um problema nas costas, há 10 anos atrás, e eu não estou mais tocando no palco, não estou mais acompanhando ninguém. Então, tem muito pouca coisa deu ao vivo por aí. Eu tenho me dedicado mais à composição, trabalhando aqui em casa. Mas, há uns 3 anos atrás, eu tive essa ideia desse projeto que vai sair agora em abril, que se chama Boca de Tambor, que é um trabalho de percussão e vozes. Só tem percussão e vozes. E em cada faixa tem um cantor diferente, um convidado diferente, gente do mundo inteiro, brasileiros, africanos, japoneses, italianos, e por aí vai. E isso daí, em breve, vocês vão estar vendo um clipe aí que vai ser usado para o lançamento desse disco. Chama Boca de Tambor. Esse trabalho é o que, Silvano, exatamente? É bom avisar as pessoas que o Silvano, depois desse problema das costas que ele falou, ele virou um puta produtor. Um produtor puta, vai saber. Olha, eu chamei para cada faixa um cantor ou uma cantora diferente. Aí, dos brasileiros que vocês conhecem, tem a Fabiana Cosa, a Vanessa Moreno, tem o Chico César, o Marcelo Preto, tem a Luciana Souza que está lá em Los Angeles, aí depois tem um cara da Guiné-Bissau, Mumbaná, tem uma sul-africana, tem uma japonesa, franco-japonesa, tem uma italiana, tem duas cubanas. e a ideia foi fazer música só com voz de percussão. Tem muitas músicas, tem o Zé Luiz batendo percussão comigo, outras que eu estou sozinho. Zé Luiz é um percussão extra baiano, excelente, morou até em Marsella, né? E agora tocou com muita gente, né? Esse está bem ativo. Então, quer dizer que esse projeto aí é agora, eu cheguei a ouvir falar dele também, esse é o projeto do momento, né? Exatamente. Inclusive, eu estou procurando uma, porque a gente tem uma distribuição pela Sony Music no mundo inteiro para distribuir o disco físico, não só nas plataformas. E eu estou procurando uma distribuidora do Brasil, vou entrar em contato com o Atrator e ver se eu acho alguém para distribuir o disco físico aí no Brasil. Agora, falando desse disco que tem o nome, né? Assim, Brasil Geopolítica, Boasíl Geopolítica, é que ele estava falando que tem, como é que é? Que são, na verdade, música para imagens, né? Mas ele está disponível na internet, eu achei muito bom, tem coisas ali muito interessantes. E ali, tem uma coisa que eu observei, escutando a sua obra, mas que está presente nesse disco. Bom, você falou, foi muito para a Bahia, né? E também, vê-se que você também toca os ritmos de Pernambuco, né? O Maracatu, não é? Então, isso é bem. Mas aí, você toca aqui o ritmo de um outro estado que tem a mesma riqueza que Pernambuco, musical, que Pernambuco e Bahia, mas que é menos conhecido, que é o Maranhão. Adoro. Pois é. Então, você também se interessa por esses ritmos? Tem o Pandeirão do Maranhão que acho que você toca ali. Olha, a minha história com o Maranhão, com o Bom e Boi, foi muito legal. Eu fiz a direção musical de uma peça muito legal do Willio Crublin. e eu fiquei um ano ensaiando com eles. E tinha ali dois atores músicos que eu dirigi musicalmente, que era o Tião Carvalho e o Pedrão do Maranhão. E em qualquer intervalo de ensaio, a gente saía batendo o tambor do Crioulo e o Bom e o Bom e o Boi. Eles me ensinaram tudo. Mas lá no Maranhão? Não! Em São Paulo, muito antes. Deixa eu só explicar para as pessoas. Tião Carvalho é uma referência aqui em São Paulo, lá no Morro do Querozene. em maio, junho, tem tambor, eles descem o morro, tem um tambor que ele organiza, que é, enfim, é um cortejo de tambor do Crioulo, é tradicionalíssimo aqui em São Paulo. E o Tião Carvalho é uma referência. Ele é maranhense, mas ele está em São Paulo desde sempre, desde que eu me conheço com gente. Ele é uma referência de altíssimo nível de tambor do Crioulo aqui. Exatamente. E esse encontro com eles foi muito antes do Morro do Querozene começar a botar as asinhas de fora. A coisa foi crescendo depois disso. O Pedrão do Maranhão está morando aqui na Bretagne, em Nonta. E eu, uns 10 anos atrás, produzi um disco dele que é lindo. Ele compôs tambor de Crioulo, tambor de Mina, Buma, meu boi. Ele conhece todos os sotaques de Buma, meu boi. E ele veio gravar em casa. Eu tenho um estúdio em casa. Ele veio gravar e a gente produziu um disco maravilhoso. Esse disco nunca saiu em lugar nenhum. Móa frustração. Olha, porque aqui, como você falou, os sotaques de Buma, meu boi do Maranhão são as variações de ritmo, rítmicas. E de bairro. Variação de bairro e de ritmo. É, exato. E que tem várias. Eu não sei se são as cinco principais, mas tem subdivisões. Uma coisa assim. E ali você tocou... Tem uma que é com orquestra, que é o boi de orquestra, que não é o caso ali. Ali você toca uma variação... Qual é essa daí? Ou você mistura a variação que você toca na música... No disco Abra Cada Brasil tem uma gravação de uma música de uma compositora lá do Morro do Querozene, que eu conheci através do Tião, a música. E eu gravei... Porque eu descobri aqui na França a música da África do Norte. Dos Tuareg, etc, etc. Que tem pandeirão também em Bendilho, não sei o quê. E o Carcabu, aquelas colheres de metal. E aí eu gravei esse Buma, meu boi, dessa menina, que é um boi muito bonito. Buma é maracá, tem uma estrela que alumeia, o Morro inteiro é lindo. E fiz, no lugar de fazer a matraca, fiz a matraca com o Carcabu. E chamei um marroquino para tocar banjo. Porque ele toca banjo como se fosse ud. Aquele instrumento... e liguei para o cara e falei, eu não conhecia ele, me indicaram. Ele falou, olha, eu sou produtor, estou fazendo disco, seu agente é brasileiro, eu queria que você participasse. Ele falou, você está enganado, eu não sei tocar música brasileira. Eu falei, vem. Ele chegou lá todo apavorado, achando que eu ia dar uma partitura de baçanova para ele. Quando eu botei a música para ele tocar, ele falou, eu estou em casa. Ele foi correndo, tocando. O Buma, meu boi, completamente modal, e o ritmo, para ele, ele se identificou imediatamente com o ritmo do Buma, meu boi. Ele falou, estou em casa. E é essa gravação que está nesse disco que você tem. Não sei se você tem o disco todo ou só um pedaço dele. Eu estou aqui com esse, esse tem o, como é que é? Tem o Alma de São Luís, Brasil Geopolitique, Brasil Geopolitique. Não, 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 Não diz o que tem na Alma do Coro, diz o do Tupinagô, estou falando. Ah, esse aí, não, não, estou só com essas faixas aí, mas ele está lá presente. Você falou uma coisa interessante, quer dizer, da mesma forma que África, África é uma quantidade enorme de povos e de variedade, mesmo dentro de cada povo pode ter variedade, porque a gente, às vezes, é um pouco culturalista e acha que um povo vai tocar ou vai se vestir de uma maneira. Não, às vezes, mesmo dentro do mesmo povo, você tem variações. Então, a gente tem uma multiplicidade de Áfricas, mas no Brasil, a gente tem uma multiplicidade de afro-brasilianais, brasilidades, né, brasilidades, como, por exemplo, é a questão do Maranhão, diversos sotaques, quer dizer, por exemplo, no Maranhão, a gente já é diferente a música do que tem em Pernambuco ou na Bahia ou em outros lugares. E dentro lá do Maranhão, a gente tem uma variedade enorme de ritmos e variações. E você chamou a atenção para uma coisa interessante, que a música brasileira, a gente tem esse contato, essa influência e esse feeling, não só com a música da África Negra, mas também com a música do Norte da África, o Magrebe, que eles chamam Magrebe, né? O Marrocos. Através do Portugal, que faz parte da África do Norte, de uma certa maneira, e através da África do Norte e ela mesmo, que descendo ali para baixo do Saara, acabou chegando no Brasil, não me pergunte como, mas o Pandeirão do Bom Mameu Boi é um instrumento da África do Norte. É, é verdade. Agora, olha, teve um outro grande percussionista que fez uma homenagem ao povo Gnawa, a música Gnawa, que é lá do Marrocos também, né? O povo Gnawa, eles são assim, eles são os negros do Marrocos, para resumir assim, né? Eles são os negros do Marrocos, né? Eles tinham sido estravos, né? Eles têm... E a música deles é excelente e foi o Erastos Vasconcelos de Pernambuco. Irmão do Naná, né? Irmão do Naná, Erastos Vasconcelos, que fez um clipe também, né? Você chegou a ver que ele faz uma homenagem e também tocando assim, dentro do estilo. E vem cá, e o Naná Vasconcelos, ele foi uma influência para você? Foi como é que é? Fundamental na minha vida. Fundamental na minha vida. Ele e o Ayrton Moreira. Porque quando eu comecei a fazer música, eles já eram dois mestres, assim. Coisas completamente distintas, os dois, né? Mas os dois me influenciaram muito. Mas, sobretudo, na Naná Vasconcelos. Porque não só como percussionista, mas como músico, de uma maneira mais ampla. Porque acho que é um dos músicos mais originais que eu conheci na minha vida. Olha, será que você... Com uma personalidade muito forte. musicalmente, o trabalho dele é uma lição de vida. Eu tive uma vez só com ele. Foi pouco tempo antes de ele morrer. No último carnaval antes de ele morrer, ele me deu o cartão dele para eu fazer uma entrevista com ele. Mas, quando eu liguei, ele já estava no hospital. Sabe? Sabe quando a pessoa tem uma melhora e ele já estava doente? Teve uma melhora só para o carnaval. E logo depois que acabou o carnaval, ele falou assim, assim que acabar o carnaval, a gente faz uma entrevista. Então, está aqui o cartão que ele me deu, nossa homenagem ao grande Naná Vasconcelos, que eu queria saber uma coisa. Vou até deixar ele aqui um pouquinho aqui para dar... Eu digo que ele deve ter virado lá, está virando o orixá da música, um dos orixás da música lá em cima. Eu tenho impressão, e aí vou perguntar para você, que é percussionista, que o Naná foi o primeiro percussionista no Ocidente a fazer um trabalho solo, se colocar não como acompanhador ou como chefe de orquestra, como foi o caso de alguns jazzmen, bateristas, podiam ser Art Blake, chefe de orquestra. Mas, nesse caso, eu tenho a impressão que ele foi, talvez, o primeiro a fazer dele, da percussão, uma coisa completa, não só acompanhando. O que você acha? Ele talvez tenha sido o primeiro mesmo aqui no Ocidente? Provavelmente, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que teve um impacto mediático e que marcou tanta gente. Eu acho que isso só foi possível por causa de uma coisa mágica que tinha lá. Uma vez eu vi um solo dele, ele tinha aquele microfone com delay e um monte de conchinha. Ele fazia... e as conchinhas e no filho, bateu no bobo, assim, foi bom. Isso foi o solo dele, durou cinco minutos. Eu também posso fazer aquilo. Só que, se eu fizer, vai ficar ridículo. Entende o que eu estou dizendo? Ele tinha uma força. Isso era a força do Naná. O Naná tinha uma força que é uma coisa muito além, muito além do compreensível. E, olha, só de falar dele, eu fico todo arrepiado. então ele conseguiu se impor tocando. Ele tem levadas em todos os instrumentos que ele pegou, levadas completamente inventadas por ele e, no entanto, som completamente brasileiros. Eu passei minha vida tentando fazer isso. Essa questão do estilo, porque não é só a questão da pessoa tocar bem o ritmo, é de ser o seu próprio estilo. Agora, eu identifico o seu estilo, Silvano, porque eu vejo escutando diversas fases, por exemplo, eu vejo que você tem uma das características que eu falei aqui, você utiliza instrumentos, digamos, de outras culturas para tocar ritmos brasileiros ou ritmos misturados com brasileiros. Você, muitas vezes, usa o pandeiro dobrando a caixa, a caixa, o tarol, dobrando, pelo menos eu escutei isso aqui várias vezes em algumas gravações, como é que é. Então, muito maneiro, a caixa, eu vejo assim que, às vezes, você também trabalha várias vezes com agogô, pelo menos teve uma fase que colocava muito o agogô presente, é isso? Aqui em casa, eu tenho um quarto do chão até o telhado cheio de instrumentos. E eu passei a minha vida mudando de instrumento, cada show que eu fiz eu levava um set diferente, cada vez que eu vou gravar alguma coisa, eu coço minha cabeça na frente dos instrumentos, falo, hoje eu estou com vontade de pegar isso, entendeu? Eu não tenho um sistema, eu mudo muito, e talvez onde eu tenho um sistema é uma maneira de misturar uma vontade de achar timbres novos com instrumentos tradicionais, com instrumentos inventados, com instrumentos que não sabem o que é. Outra coisa, você teve contato com essa africanidade no Brasil, e com a africanidade sobretudo norte da África e África Ocidental, que eram as ex-colônias francesas, na França, e também a Guiné-Bissau, mas a Guiné-Bissau também é África Ocidental, África do Oeste. E você esteve pessoalmente na África algumas vezes, além dessa vez que você ganhou o prêmio? Teve. As duas coisas mais arrepiantes que eu vivi na África foi quando eu fui para o Cora Musical, antes que eu ganhei o prêmio com o disco do Tupinagô, ganhei o prêmio do melhor disco da diáspora da América Latina. E eu fui com o Tupinagô para um festival, opa, tem um negócio aqui. Para um festival, uma bienal de música que teve em Guiné-Conakry, que é a cidade, a capital mundial do Djembé. E foi um festival, a gente abriu o festival com o Tupinagô, e o festival durou uma semana com pelo menos dez grupos por dia tocando em cima do palco, sobretudo africanos da África inteira. E a gente passou a semana toda lá convidado por eles. O hotel era do lado do palco, a gente ficava mergulhado naquela música dia e noite durante uma semana. Foi uma experiência muito forte. e não dá tempo, evidentemente, de aprofundar nada, porque as pessoas, tudo vai passando assim, mas é uma overdose transformadora, muito legal. Deu para entender o quanto que eu não conheço a África. Mas você interage muito bem com ela, não é? Porque eu vi você com aquele cara que toca um cora, uma espécie de cora, não sei se é um... Ele é da Guiné, da outra Guiné, da Guiné, que era portuguesa, não é? É isso? É isso, Guiné Bissau. É, Guiné Bissau. E muito bom, hein? Muito bom ele, né? Ele está no Boca de Tambor. A gente fez uma faixa junto. Ah, tá. Achei isso aí também muito interessante. E quando que você começou a produzir? Quer dizer, uma coisa é você tocar para os outros. Também você falou quando começou a fazer a sua parte. Quando você começou a produzir? É bem diferente, né? De tocar. Talvez a primeira produção bacana que me deram um dinheiro assim e falaram vai produzindo disco foi do primeiro disco do Tupinagô. Aí, depois, rolaram... Eu não sou esse produtor todo que a Niob está falando. Ah, vai, Silvano, para. Mas eu gosto muito de produzir e... ali começou... Nunca teve um ritmo constante assim, sabe? Minha vida é meio montanha-ursa em todos os setores. Mas o que eu estou mais curtindo produzir é agora que eu tenho um estúdio bacana que eu produzo aqui em casa. E aí eu tenho as minhas ferramentas, faço as coisas no meu ritmo e é um prazer imenso fazer isso. Adoro. Olha, eu também, então, eu sempre fico assim tomado por essa coisa da africanidade, né? Quando a gente... Do Brasil, a gente chega na África, às vezes a gente está mais próximo. No Benin, por exemplo, eles mesmos diziam que se sentiam muito mais próximo de qualquer brasileiro, eu estava lá, do que, por exemplo, muitas vezes americanos que iam lá. Mesmo se fossem black Americans, entendeu? Porque o Brasil, ou Cuba, ou talvez a Colômbia e talvez a Venezuela, tem essa proximidade, essa intimidade com a coisa... É a minha coisa rítmica, né? É, mas eu não cheguei a sentir isso, não. Porque eu me senti muito branco, europeu, na África. A África é um continente que me arrepia. A Índia também. E o Brasil e a América do Norte, do Central e do Sul também. Entendeu? Eu não... Eu fui... O primeiro D&B que chegou no Brasil fui eu que levei. É mesmo? É. Mas eu nunca estudei D&B, nunca quis tocar igual os caras. Eu sei que eu nunca vou conseguir. Eu nunca quis tocar tábulo igual o indiano também, porque ninguém... Sabe? Mas eu me alimento dessas coisas todas, eu vou agregando e faço do meu jeito. Então, a gente está falando bastante da África, mas eu não quero que pensem que eu pretendo ser um conhecedor da África. Você teve contato com música, por exemplo, da Colômbia, música da Colômbia e da Venezuela, por exemplo? Eu produzi um disco de um artista do Paraguai, tinha um cara da Colômbia, um cara da Venezuela, uma cantora da Colômbia e um cara da Venezuela. Tocava quatro, tocava aquelas maraquinhas e tal. Mas conheço pouco. Sou ignorante. Música cubana, sou super ignorante. Não peço para tocar música cubana, nem para mixar de música cubana. Os caras fazem isso tão bem que eu não vou me meter à besta. Gente, esse é o Jogo de Damas, hoje apresentando essas duas grandes figuras, João de Ataí, de antropólogo, e o queridíssimo Silvano Michelino, produtor musical, percussionista, figura importantíssima no cenário de percussão, tanto do Brasil quanto da Europa. A gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria que o João encaminhasse aí os trabalhos no sentido de fechar essa conversa com o Silvano, sempre lembrando que a casa está aberta para vocês dois, a casa é nossa, e que rufem os tambores. Então, Silvano, qual o ritmo do seu coração? A gente, às vezes, tem um ou dois, ou dois, que a gente... Eu sei quais são os ritmos que me tocam profundamente. Você, como percussionista, tem um ou dois ritmos que você sente assim, que você se sente realmente... Olha, eu vi o Kiko, baterista do João Bosco, que é, entre parênteses, o melhor baterista do mundo para mim atualmente. Eu vi ele falando um negócio que eu me identifiquei imediatamente, completamente com ele, o samba. Ele falando da bateria, falou coisa que toda bateria você tem que tocar é samba. Samba é foda. Samba é foda. Tá, tá legal. E o que digas, viu, João? Muito que... Oi? E o que digas? Eu sei o que esse cara tocou de samba. Vocês começaram falando de samba, né? Da escola de samba, né? Pois é. Mas você me bota numa roda de samba, hoje, num sarau desses aí, aqueles caras tocando rebolo, tudo, eu passo vergonha, não sei fazer aquilo. Tem vários estilos de samba também, né? É o que mais tem estilo de samba diferente, né? Mas tem um ritmo que eu gosto muito, que quando você me fez a pergunta, ele me veio na cabeça, que é uma coisa que eu estava no primeiro, um dos primeiros, acho que o primeiro disco do Nalabas Conserve, que é o ritmo que eu sempre toco, que é o nove por oito. Adoro isso, enlouqueço isso. Mas esse daí é de onde? É de onde? Do Brasil? Esse aí? Não é de lugar nenhum. É do Naná, eu roubei dele. Então é isso, é o Naná Orixá, aqui, ó. Naná Orixá, Ourim. Ourim é a música, né? Em Yorubá, né? Ourim ou Ourim, dependendo do sotaque. João, conta pra gente quais são os seus ritmos do coração. Isso. O meu é o samba de roda, que o Silvano fez muito, inclusive o projeto dele fala de Santo Amaro, Santo Amaro, além de ser a terra do Caetano e de muitos outros músicos também, é uma das capitais do samba de roda, é um lugar que tem uma variação de samba de roda. Bom, Roberto Mendes é um Deus pra mim, né? Exatamente. Mas o Santo Amaro, pra mim, eu peguei esse nome também, porque Santo Amaro é o bairro de São Paulo que me fez descobrir a capoeira e a música nordestina. Ah, eu não imaginava isso, eu pensei na cidade de Santo Amaro. Eu também. As duas coisas, né? É que aqui em São Paulo tem um bairro aqui na Zona Sul que se chama Santo Amaro, que é um... Na verdade, tinha escolas de música, uma escola até famosa de música que ficava lá e, enfim, e tem uma infinidade de mercadinhos com comida nordestina, então chegava fim de semana, a rapaziada tipo, ia tocar ali na porta dos mercadinhos, dos boutiquins, vendendo carne de sol, enfim, realmente é uma vivência do Nordeste, plena São Paulo. Que legal, que legal. Então é esse, esse é o ritmo, para mim, o samba de roda é muito especial, né? E realmente, como é que é? Você falou do Roberto Mendes, que é um compositor, é um violonista, é um cantor, que tem várias músicas gravadas, sobretudo pela Maria Bethânia, mas por outras pessoas também, né, Caetano? E ele é um pensador da música local, sem querer ser um pensador. Não, mas ele é um cara muito inteligente. Ele tem livro, eu tenho livro dele aqui, que eu tive com ele, fiz uma entrevista com ele, porque eu me interesso, eu te falei para o samba de roda e tudo que é ligado à Folha de Reis e tudo isso, né? No Boca de Tambor, a gente gravou uma música dele com a Fabiana Cosa. Ah, tá, tá legal. Lembrando também que Santo Amaro da Purificação é uma terra de, também tem Buma Meu Boi, Burrinha, eu vi a Burrinha, a Burrinha que a gente vê no Benin, eu vi, o nome se chama Burrinha, o grupo de Burrinha, eu vi lá, num distrito lá de Santo Amaro da Purificação. Entendeu? E a chula rural que tem ali no Reconcaú Baiano é uma coisa de louco, né? Aqueles aí tocando viola, aquilo é de arrepiar, né? É, aquilo é lindo, né? Eu também, já estou com saudade, já estou com saudade, já estive ali várias vezes, mas aquilo é muito rico, né? Outra, eu considero que tem três regiões ricas, assim, a gente tem que terminar daqui a pouco, mas, olha, três regiões ricas, assim, que eu tive contato, deve ter outras, mas que é o Reconcaú Baiano, a Zona da Mata de Pernambuco e o que está em torno de São Luís do Maranhão, ali, né? Essas três regiões são de uma riqueza musical, cultural, religiosa, né? Mas o Brasil é uma... Vale do Jequitinhonha? É, é isso que eu ia falar, Joãozinho, precisa ir lá para o Vale do Jequitinhonha, que aquilo é uma... Enfim, é uma riqueza. Em São Paulo tem uma congada que é igualzinho que os caras estão tocando em Brasaville hoje. Igualzinho. Mas aonde? Em que lugar de São Paulo? No interior. É pertinho da capital, inclusive. Pertinho, é Pirapora. Congo Brasaville? Pirapora, aqui em São Paulo, Pirapora. Igualzinho, mesmo tambor, mesmo ritmo, tudo. Que incrível! Pô, temos que ver isso aí, hein? Temos que ver isso aí. Pessoal do Congo, Congo Brasaville foi o Congo que foi colônia da França, né? Parece da Bélgica, né? O da Bélgica foi o Congo Kinshasa, que era o Zayi. Exatamente, é. E o outro Congo Brasaville. As capitais estão uma em frente à outra, aparece no Rio, eu não fui lá, mas tem amigos. Mas a gente tem muita influência de lá, dessa região também, né? E espero que a gente possa... E está lá no Benin, quando estiver no Benin, você vai gostar, porque o brasileiro é muito bem tratado lá. A gente vai andando, tem famílias que se chamam da Silva, da Silveira, Martins, Domingos, e as pessoas querem interagir, sobretudo o pessoal dessas famílias, querem interagir com os brasileiros, dá uma abertura muito interessante, entendeu? É cultural, é mais fácil de chegar nas pessoas. Eu tenho um grande amigo do Benin que vai estar montando um projeto aí que talvez ele me leve para lá, que é aquele produtor, o Aliba da Rua. Se você for lá em Cotonou, olha, me avisa, eu vou tentar ir também para ver se te encontro lá, seria fantástico, hein? Meninos, marcado o encontro no Benin, a gente vai para o encerramento aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de lembrar a todo mundo que assiste a gente que o tema do nosso programa é um maracatu do João, que o João cedeu gentilmente para o jogo de damas e que a gente é eternamente grato a isso, o maracatu é lindo, enfim, faz a abertura e o encerramento do programa, porque a gente se identificou muito com essa pisada forte brasileira, com essa pisada regional do Brasil que pisa forte. Queria agradecer vocês dois novamente, agradecer as pessoas que acompanharam a gente, pedir que se inscrevam no canal, divulguem os vídeos, curtam, sigam a gente no Facebook, a gente tem, assim, a gente faz um trabalho, se esforça para fazer um trabalho bacana e para ele ficar melhor a gente conta com vocês. Um beijo grande, um grande saravá Silvano, um grande saravá João. Brigadão, hein? Brigadão. Obrigada a vocês. Obrigado, Nio. Está aí com você, Silvano. A gente vai se encontrar ou aqui no sul da França ou no Benin. Ao vivo e a cores. É isso aí, grande prazer. Falou, tchau. Tudo de bom. Olá, Mata, 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 Mata. Tchau, tchau, tchau